Bom galera, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar do formato ultrawide ou como vocês estão vendo aqui, essas telas um pouquinho mais alongadas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre se vale a pena ter um monitor com essa proporção que é o 21x9 e também que diferença isso faz quando você vai comprar o seu hardware se você precisa de mais desempenho para dar conta desses pixels a mais dessa tela Bom, antes de a gente falar do ultrawide, vamos explicar primeiro o que muda nesse formato hoje a forma dominante na indústria, inclusive em vários aparelhos que vão além dos monitores é o 16x9 ou como ficou conhecido o widescreen é esse formato um pouquinho mais largo nas laterais e um pouquinho mais estreito inclusive o 16x9 indica que a cada 9 pontos que você sobe você tem 16 fazendo a horizontal o que muda para o ultrawide é que nós passamos a ter 21 pontos para cada 9 que você tem de altura quando a gente aumenta a proporção nós aumentamos a quantidade de imagem disponível na sua frente mas aí que começa nessa discussão se realmente isso vale a pena vou começar primeiro trazendo essa discussão do ponto de vista de como a nossa visão funciona uma coisa que é importante destacar é que nós vamos falando aqui de alguns valores algumas coisas como ângulos, como capacidade de visão lembre-se que seres humanos não são digitais então quando a gente trabalha com números exatos não quer dizer que toda pessoa enxergue de forma parecida cada um tem aí as suas peculiaridades eu mesmo não enxergo nada sem esses dois vidros que estão na frente dos meus olhos vocês já desapareceram para mim então nós temos variações de pessoas para pessoas mas vamos trabalhar com valores médios que mais ou menos a maior parte das pessoas enxergam dessa forma e a primeira coisa que é uma característica comum de muitos nós é que na verdade a gente enxerga de forma nítida um campo bem pequeno na nossa visão a nossa visão tem o máximo de nitidez em um campo que vai de 3 a 5 graus é somente o ponto focal bem no meio de onde você está olhando que a gente enxerga com maior nitidez então à medida que nós vamos abrindo nosso campo de visão em relação ao ponto central vai variando a qualidade do que nós enxergamos a leitura é feita em torno de 20 graus nós temos uma abertura de 10 para cada lado dentro desse campo aqui o que você enxerga é nítido bastante para ser lido na abertura de 40 graus mais ou menos é o campo em que você consegue identificar sinalização, objetos onde você consegue formar uma imagem para entender um símbolo seja uma placa visando alguma coisa, seja aí um desenho quando nós abrimos um pouquinho mais para o campo dos 60 graus nós passamos até a área limite onde você enxerga as cores então até 60 graus de abertura você ainda tem uma visão clara o bastante para compreender cores quando a gente abre mais que isso já passamos para o limite da nossa visão binocular nós temos um campo de visão de mais ou menos 120 graus que é a área que você consegue enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo e é mais ou menos aqui que a gente tem o limite da visão de forma mais eficiente abrindo mais que isso a gente passa a ter uma área que você ainda consegue enxergar mas já passa a ser às vezes somente com um dos olhos já passa a ter muita dificuldade de entender qual é a forma que você está enxergando às vezes você não vai enxergar formas, não vai enxergar cores já começa a ficar no limite do que nosso cérebro processa como imagem para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma boa dica é vocês experimentarem colocar por exemplo a sua mão na frente do seu campo de visão e ir percebendo o quanto a imagem dela varia então fixa o seu olhar aqui no centro, você vê ela de forma bastante nítida e sem tirar o seu olho, faça isso em um ambiente que não tem mais ninguém porque você vai parecer meio maluco aconteceu aqui na redação, o pessoal achou que era meio fora da casinha mas coloca aqui no centro do seu campo de visão e vai trazendo e mantém o seu olhar fixo você vai perceber que à medida que você vai afastando do ponto focal você vai perdendo qualidade na imagem da mão e chega uma altura que você sabe que tem algo aqui você entende o movimento mas já começa a não entender mais qual é exatamente a forma isso vai até quase aqui aos 180 graus que é quando chega uma altura que você pode mover ela e você já nem enxerga mais esse movimento o que acontece com a tela ultrawide é basicamente você está aos poucos aumentando qual é essa abertura que você tem no seu campo de visão então é óbvio que durante o gameplay você pode olhar para os lados você pode olhar para os cantos da tela mas em geral, principalmente em games, você vai estar focado no centro da tela que é onde, principalmente nos jogos de tiro, vai estar ali a mira só que, mesmo considerando que a abertura que você vai ganhar com o ultrawide vai passar a ser dessa área que você não tem uma visão mais tão clara então, provavelmente o que entra nessas áreas da lateral são objetos que talvez você não consiga entender claramente o que são não vai conseguir, por exemplo, reconhecer símbolos que estão nesses cantos ainda assim você vai perceber os movimentos então é aí que entra a primeira vantagem e uma grande vantagem para quem está pensando em jogar em forma competitiva o ultrawide traz um campo de visão adicional e você vai perceber coisas se movendo nele por mais que você não veja de forma nítida você sabe que algo entrou no seu campo de visão e pode te dar alguns milissegundos de vantagem para perceber alguém entrando pelas laterais seja em jogos de corrida, se alguém está te ultrapassando seja num jogo de tiro, se alguém está entrando no seu campo de combate numa área que você consegue enfrentar ele em alguns casos talvez mais dramáticos você pode chegar ao ponto de ver alguém que você não teria visto se sua tela tivesse a proporção 16x9 então essa é uma das primeiras vantagens quando você olha para o formato 21x9 e inclusive tem muita empresa desenvolvedora de jogo que está de olho nisso então um bom exemplo disso é o Overwatch é um jogo multiplayer ou competitivo online então você tem uma vantagem competitiva de enxergar mais que seus adversários é algo que a Blizzard não deixou passar então o que acontece é que quando você está jogando Overwatch você não consegue configurar para usar o monitor 21x9 inclusive nas configurações você tem lá os formatos de tela que usam essa proporção só que quando você entra no jogo vão surgir tarjas pretas nas laterais e se você colocar numa proporção tradicional de 16x9 você até consegue fazer com que a imagem preencha toda a tela mas não é que você está ganhando campo visual você só está esticando uma imagem 16x9 para preencher o espaço do 21x9 então com isso você não tem essa vantagem competitiva só que isso é uma coisa que muitas desenvolvedoras simplesmente deixam passar então você vai ter vários games que deixam você usar a configuração 21x9 e você ter essa vantagem de ter um campo de visão mais amplo conseguir enxergar mais dos objetos na sua frente e ter essa vantagenzinha que a gente acabou de listar agora agora falando de outro ponto de vista pensando mais em quem não está preocupado em jogar de forma competitiva online aumentar a proporção para o 21x9 ajuda muito na parte da imersão que é literalmente o quanto você está dentro do jogo porque quando você olha uma tela 16x9 e praticamente todo monitor é muito difícil que ele ocupe todo o seu campo visual até porque às vezes é meio desconfortável principalmente quando você precisa olhar muito para os cantos da tela para ter alguma informação então o que acontece é que quando você usa uma tela com essa proporção maior você está aumentando o quanto na sua frente de área é realmente o jogo é um caso curioso porque nós testamos recentemente um monitor da BenQ que trazia abas para você justamente bloquear um pouco do mundo real em torno da tela e aumentar o seu foco no gameplay a diferença é que o ultrawide bloqueia mais do mundo real inserindo você mais conteúdo do jogo então a sensação de imersão é muito maior mesmo você não enxergando de forma clara os objetos bem no seu canto você está preenchendo mais da sua imagem com o game e nesses casos é provavelmente a situação em que eu mais vejo sentido em telas como essa aqui desse monitor da Alienware que nós estamos mostrando nesse vídeo que é a tela curva quando você cria curvatura você otimiza o quanto do seu campo de visão está sendo preenchido pela tela e o resultado é sim um gameplay bem mais imersivo então para quem não está procurando necessariamente um hardware competitivo mas quer mais imersão nos jogos também tem um bom motivo para dar uma olhada se o ultrawide não é uma melhor opção outra coisa bem relevante para levar em consideração é o suporte a esse formato de tela e em geral os games estão se saindo bem então nós rodamos alguns dos jogos que fazem parte da nossa bateria de testes muitos deles recém lançados jogos bem populares atualmente e uma boa parte deles tem suporte a ultrawide então com algumas raras exceções como eu mencionei o Overwatch por uma questão competitiva não deixa você ter o 21x9 entre as opções mas a maioria dos games recentes inclusive alguns dos mais populares conseguem ter aí uma boa adaptação para telas 21x9 algumas raras exceções também às vezes são resolvidas pela própria comunidade principalmente os games que não são competitivos então não tem esse problema de você modificar os arquivos às vezes um mod vai lá e consegue introduzir esse novo formato de tela bom outra coisa que a gente vai destacar por aqui o intuito desse vídeo é falar mais da parte de game um monitor para jogar ultrawide mas na parte de produtividade ou mesmo o seu uso cotidiano é interessante você ter a tela um pouco mais de pixels e um pouco mais de área porque sempre que você tem mais espaço para trabalho isso ajuda bastante principalmente quem tem que fazer um multitasking como a gente faz aqui no Adrenaline que está lendo uma notícia às vezes editando um vídeo ou editando uma imagem então você com um pouco mais de área você aumenta a capacidade de você colocar por exemplo janelas lado a lado e conseguir trabalhar ao mesmo tempo com duas coisas aqui entra uma questão mais de opção tem quem goste mais de ter duas telas e aí compartimentalizar suas coisas então nós temos a tela da esquerda que vai estar redes sociais vai ter edição de imagens vai ter conteúdos adicionais e uma outra tela onde está o que você realmente está focado trabalhando naquele momento e também tem aqueles que vão preferir uma opção que nem essa em que você tem aí meio que duas áreas está usando mais de uma janela ao mesmo tempo mas tem uma tela, não tem divisões criadas no meio não está fazendo esses compartimentos e quando for jogar vai ter a vantagem de que você tem uma única tela vai aumentar a sua área de gameplay então é uma questão de gosto mas é legal destacar que sempre que você aumenta a sua área disponível de display e também de pixels para trabalhar você acaba tendo essa vantagem na parte da sua produtividade bom, agora é hora de a gente conversar sobre performance porque o que acontece quando a gente troca de proporção de tela nós passamos a ter também uma variação na resolução mais pixels na tela representam principalmente para a placa de vídeo mais trabalho então para isso nós rodamos uma bateria de testes para ver o quanto que ia variar o desempenho quando a gente faz a mudança do formato 16x9 para o formato 21x9 para os testes nós usamos 3 games foram Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus e Battlefield V e os resultados, apesar de algumas variações então nós temos alguns casos como Metro Exodus que chegou a perder 17% de performance em Quad HD Ultra Wide a média ficou ali na casa dos 15% de desempenho é isso quanto as placas a 2080 Ti perdeu de performance quando a gente trocou do Full HD para o Full HD Ultra Wide e do Quad HD para o Quad HD Ultra Wide essa é uma diferença de performance que fica um pouquinho difícil de a gente definir qual a placa de vídeo você precisa para atingir essa performance adicional isso acontece porque nós temos saltos inconstantes ao longo dos lineups tanto de AMD quanto de NVIDIA então por exemplo, uma 1650 quando você troca para uma 1660 o salto é de quase 60% de desempenho dependendo da situação, de 50 a 60 compensação, se você troca de uma 1660 para uma 1660 Ti esse salto é bem menor, estamos falando de algo aí de 10, 20% dependendo do cenário e o mesmo acontece quando você vai para uma RTX 2060 você tem ali um salto já na casa dos 20%, um pouco mais então não dá para eu simplesmente dizer para vocês comprar uma placa um nível mais com mais performance do que se você fosse comprar para uma situação de 16 por 9 isso acontece também no lineup da AMD que nós temos saltos que variam bastante então por exemplo, uma RTX 570 para uma RTX 580 você vai ter um ganho ali de 10, 15% de performance enquanto em outras situações você vai ter saltos muito maiores por exemplo, você pega aí uma RTX 580 para uma Vega 56 então é um pouquinho difícil de definir somente com a compra de uma placa um nível acima mais de performance então nós também fizemos testes para verificar o quanto a gente precisaria mexer na qualidade gráfica sem trocar de placa de vídeo então nós rodamos os testes novamente a primeira experiência foi trocar do Ultra para a qualidade alta então trocamos o preset como um todo e em geral essa troca foi mais que o necessário nós tivemos ganhos de performance muito maiores do que os que foram precisos para manter o nível de desempenho do jogo rodando em 16 por 9 o segundo teste que nós fizemos foi experimentar mexer em filtros específicos então por exemplo, no caso do Battlefield V a gente desligou a oclusão de ambiente e o resultado foi basicamente o mesmo nível de performance que a gente precisava para rodar em 16 por 9 em alguns outros casos isso não foi o bastante então por exemplo Shadow of the Tomb Raider mesmo desligando a oclusão de ambiente a gente não teve uma variação de performance suficiente para recuperar o nível de desempenho que tínhamos antes de usar uma tela mais larga mas resumindo, em geral você não vai precisar mexer em muitos filtros também não precisa chegar ao extremo de desligar por completo um único filtro mas se você mexer um pouquinho na configuração baixar alguns dos filtros da qualidade muito alta para algo um pouco mais intermediário você deve recuperar o nível de desempenho necessário para rodar o game como ele estava rodando antes numa proporção 16 por 9 também é bom lembrar que 10 a 15% de perda de performance não é algo que impacte tão profundamente a experiência do jogador então por exemplo, se você estava jogando a 60 fps se você perder uns 15% você ainda está jogando acima dos 50 fps que é uma taxa, principalmente se não for um jogo competitivo é uma boa taxa de quadros então o impacto de você trocar para uma tela um pouco mais larga não é tão grande assim quando o assunto é o impacto na performance do hardware bom galera, essas foram as nossas impressões de usar um monitor ultrawide tanto aí a experiência de ter essa tela de ter esse campo de visão maior quanto também, quanto você vai precisar desembolsar na parte dos seus componentes para dar conta desses pixels a mais aqui para mais detalhes vocês podem conferir o artigo completo ele está aqui o link vai estar na descrição desse vídeo e lá vocês conseguem ver mais a fundo os nossos gráficos explicando essas questões de campo de visão também falando um pouco mais mais testes toda a nossa bateria de testes para vocês verem os nossos resultados e também se aprofundar mais nesse assunto então assine o canal para saber mais sobre conteúdos quando a gente tiver novidades vocês vão ficar sabendo testes com hardware, games e coisas que a gente faz aqui no Adrena e também fica de olho lá no adrenaline.com.br onde temos além dos nossos artigos tem também a nossa cobertura diária aí das notícias desse mundo da tecnologia e nos vemos na próxima tchau, tchau, tchau tchau Legenda Adriana Zanotto